Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Se pegou o amor nas palavras, a nossa voz chega até o céu Deixa aproveitar a inspiração que Deus me deu Porque eu só quero um mundo melhor pra você e eu Só vou beber fora casa, hoje é rua bem de droga e desgraça Cria música, fé da esperança e de graça Põe amor na caneta e escrevias verso Se manquinha letra, se abençar com o universo E eu bem intensa e até que este desmundo frio Enflamista em casaco e deixa reclama-te Eu devia agradecer, mas em vez de lamenta Descansa um pouco, comida da mágica, atrugida Conversa gira, esse mundo acaba fraco, não Compensa, mas frio é maior que o casaco Consecuta hoje, só vou te ouvir no porredor Só vou abrir TV, botou de arma na mão E ele é fato de amor No país escreve e que liga o teclado na mão Existe uma música de CD e nunca fale de amor Pois a gente tem a dor, minha filho Música também disso fazer com o coração É incrível, não é verdade, mas sempre tem razão E o título, pai, é som Eu só quero um mundo melhor pra você e eu E sempre com o amor nas palavras, a nossa voz Chega até o seu e eu Deixa aproveitar a inspiração que Deus me deu Porque eu só quero um mundo melhor pra você e eu Porque eu só quero um mundo melhor pra você e eu Música Música É tudo melhor pra você e eu E sempre com o amor nas palavras, a nossa voz Chega até o seu e eu E sempre com o amor nas palavras, a nossa voz E sempre com o amor nas palavras, a nossa voz E sempre com o amor nas palavras, a nossa voz Porque eu só quero um mundo melhor pra você e eu Legenda por Sônia Ruberti